Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro escandaloso do século XIX, A Carne do Júlio Ribeiro. Muito provavelmente você nunca ouviu falar em Júlio Ribeiro. Isso não é nada incomum porque esse escritor, Júlio Ribeiro, foi negligenciado e esquecido pela crítica literária durante muitos anos. Ele foi um escritor do século XIX, mas a sua obra só foi resgatada lá em meados do século XX por outro escritor, o famoso poeta Manuel Bandeira. Muitas são as razões pelas quais essa obra do Júlio Ribeiro foi esquecida. A principal delas é porque nesse livro são tratados alguns temas que eram muito tabus no século XIX, como o adultério, o divórcio e a sexualidade. Esse livro foi publicado em 1888, pela primeira vez, e a gente pode, se a gente lembra das nossas aulas de história, 1888 foi um ano antes da proclamação da república e o ano da abolição da escravatura. Então foi um momento de muitas mudanças no cenário político brasileiro. Aliás, Júlio Ribeiro era anti-escravagista, e ao analisar esse romance a gente consegue ver a influência dessa posição do Júlio Ribeiro contra a escravidão, retratando a situação dificílima dos escravos em meados do século XIX no interior de São Paulo, que é onde se passa essa história aqui. O Júlio Ribeiro nasceu em Sabará, em Minas Gerais, em 1845, e morreu em São Paulo em 1890, então no final do século XIX. E ele integrou a cadeira número 24 da Academia Brasileira de Letras. Então ele não era qualquer pessoa, não. Ele era um ótimo escritor, e é por isso que a gente precisa resgatar essa obra do Júlio Ribeiro. No contexto da literatura, o Júlio Ribeiro se posicionava como pertencente ao movimento naturalista da literatura. É claro, já falei aqui diversas vezes que é impossível a gente categorizar uma obra literária como sendo exclusivamente naturalista, exclusivamente realista, exclusivamente romântica, etc. Mas há muitas características do que a gente considera literatura naturalista na obra de Júlio Ribeiro. Aliás, o grande nome do naturalismo na literatura mundial foi o Émile Zola, um escritor francês que, aliás, iniciou esse movimento. E essa posição do Júlio Ribeiro fica bem clara, porque na sua publicação de A Carne, ele coloca um prefácio a Émile Zola, e ele até escreve em francês. Tem aqui uma tradução feita por ele mesmo, e ele fala, se refere ao Émile Zola como mestre, e ele diz que esse livro, A Carne, é uma homenagem ao Émile Zola. Permita que eu vos faça a minha homenagem completa e restrita, de servidor fiel, tomando emprestadas as palavras do poeta florentino. Serás meu guia, meu senhor, meu maestro. Então, ele deixa bem clara essa posição dele como fazendo parte do movimento naturalista na literatura. De maneira geral, o naturalismo na literatura tinha como enfoque analisar o comportamento social do homem, que era visto como um ser biológico dotado de instintos, assim como animais. Esse movimento teve muita influência de teorias biológicas e teorias científicas do final do século XIX, como, por exemplo, a teoria do evolucionismo de Darwin, e daí a quantidade de termos científicos em livros do naturalismo. Aqui não é diferente, a gente encontra vários termos científicos, e também essa relação do homem com o instinto animal. A Carne traz como protagonista a Helena, ou Lenita, que é uma jovem que perde o seu pai ainda muito cedo, ela era uma jovem de uma classe social mais alta, e ela teve muitas oportunidades que a maioria das mulheres no seu tempo não tinha acesso. Ela aprendeu, ela estudou, falava diversos idiomas, ela lia diversos livros em casa, porque o pai permitia tudo isso. Aí, com a morte do pai, ela fica desamparada, e ela decide, ela morava na cidade com o pai, e ela decide se mudar para uma fazenda no interior de São Paulo, uma fazenda de um dos amigos do pai dela, o coronel Barbosa. Então, ela acaba se mudando para essa fazenda, que deve toda a sua produção ao trabalho escravo. Então, ela tem esse contato com os escravos pela primeira vez, e com a diferente situação e o status do homem escravo e do homem livre, digamos assim, do homem branco, lá em meados do século XIX. E ela acaba se isolando da sociedade nessa fazenda. Então, ela deixa de lado os seus estudos, deixa de lado os seus livros, e acaba se conectando mais com a natureza. Ao mesmo tempo, ela começa a se relacionar mais com esse lado primitivo e instintivo da natureza. Ela observa os negros que têm, os escravos, né? Os escravos negros que têm uma liberdade sexual maior do que os outros, as outras pessoas da sociedade, digamos assim, e ela começa a ter um interesse por isso. Ela também caça animais, e ela acaba ficando isolada nesse mundinho, até que ela descobre que o filho do coronel Barbosa, o Manuel Barbosa, está voltando para o Brasil. Ele é um homem que se casou na Europa, e ele abandona a mulher, a gente não sabe exatamente o porquê, e como o divórcio não era permitido naquela época, ele acaba deixando a mulher lá e volta para o Brasil. Como a Lenita vive isolada nesse mundo, sem nenhuma figura masculina, a não ser o coronel Barbosa, que tem como a figura de um pai para ela, ela acaba idealizando a chegada do Manuel Barbosa, né? Então, quando ele realmente chega, ela acaba se desapontando drasticamente, porque não chega a figura idealizada do príncipe encantado que ela imaginou, mas um homem velho, barrigudo, cheirando a cachaça. Então, os sonhos dela vão por água abaixo. Porém, conforme o tempo vai passando, os dois vão gostando mais da companhia um do outro. A Lenita percebe que o Manuel é um homem intelectual também, que estudou na Europa, e os dois começam a ler o livro juntos, discutir teorias, e acabam desenvolvendo um afeto um pelo outro. Mas a relação dos dois não seria fácil e nem aceita pela sociedade. E aí que o Manuel, que o Júlio Ribeiro, o autor do livro, entra com uma crítica à hipocrisia, à sociedade da época. Já que o divórcio não era permitido, o Manuel Barbosa não poderia se casar com a Lenita, mesmo os dois se amando. Então, eles vão ter que fazer uma escolha, ou eles se entregam aos desejos da carne, aliás, é esse o título do livro, A Carne, ou então eles se contentam com essas restrições impostas pela sociedade daquela época. Não posso dizer para vocês como esse livro termina, mas vou dizer que é de uma maneira muito trágica, e que essa história, esse final, esse livro é um soco no estômago. Você termina assim, sem saber como agir. E se a gente ainda tem essa reação hoje, no século XXI, imagina quando ele foi publicado pela primeira vez, em 1888, mais de 120 anos atrás. Eu fico imaginando como que as pessoas reagiram. É claro que foi com muita polêmica, por isso que esse livro foi proibido, muitas jovens foram proibidas de ler esse livro, pelos pais, enfim, houve uma discussão tremenda. Claro que agora, no século XXI, nós podemos voltar nossos olhos para a carne do Júlio Ribeiro, e depois que o moralismo do século XIX já arrefeceu, a gente pode olhar com uma visão mais objetiva e perceber aí, nesse texto, um trabalho literário muito bem feito, uma crítica social muito interessante, que discute o papel da mulher na sociedade brasileira do século XIX, a situação dos engenhos no interior de São Paulo, no meados do século XIX, e o retrato da escravidão no Brasil, nu e crua. Então, como eu falei pra vocês, o naturalismo também se caracteriza por isso. Um retrato nu e cru da situação econômica, da situação política, da situação social, e isso é um soco no estômago, essa é a expressão que me vem à cabeça. Não é uma leitura fácil, textualmente falando, sim, é uma leitura tranquila, mas com relação ao tema, não é uma leitura fácil, é algo que realmente mexe com você. Então, se você está pensando em ler algo bem diferente, algo que te faça pensar, eu sugiro a carne do Júlio Ribeiro. Então é isso, pessoal, essa foi a minha sugestão de leitura nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, me contem aí se vocês já leram esse livro, se vocês já leram o que vocês acharam, se não leram ainda, vocês teriam curiosidade em ler esse livro, deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever, uma ótima semana a todos, e é claro, ótimas leituras!